Um rapaz foi morto por disparos de arma de fogo próximo à linha Férrea Vitória Minas e a BR-381, na cidade de Antônio Dias. Rafael Lemos da Silva foi atingido cinco vezes, sendo três no pescoço, uma no lado esquerdo do rosto e outra na testa. O corpo foi encontrado no início da madrugada por funcionários de uma empresa e já estava enrijecido. No bolso do jovem, os policiais encontraram três buchas de maconha. Ainda segundo a polícia, ele tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de furto, lesão corporal e ameaça. A polícia quer saber quem matou Rafael e qual o interesse na morte do rapaz. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 ou 190.